Esse, vem aí Solta o paredo Bicho, esse esvalinho vai bater no juízo Vem aí, vem aí E é pra descer como na cabecinha Desça a manhinha, desça a manhinha Desça a manhinha, desça a manhinha Desça a manhinha, desça a manhinha, vem assim Desça a manhinha, desça a manhinha Eu quero ver gerar no chão Vamos lá no chão Que suízo é esse Vamos lá no chão Vai no chão, vai, desça a manhinha Desça a manhinha, desça a manhinha Desça a manhinha, desça a manhinha Desça a manhinha, desça a manhinha Brasileiro